E voltamos a falar de polícia aqui no Painel Paulista, porque na noite da última quarta-feira, o detento Tiago Valentim Gutierrez, de 33 anos de idade, morreu após passar mal na penitenciária aqui de Aralacuara. O detento cumpriu a pena no pavilhão 2, quando sentiu-se mal. Ele foi encaminhado ao ambulatório, onde desmaiou. Imediatamente foi encaminhado até a UPA, onde não resistiu e morreu. Como não foi possível apontar a causa da morte, o corpo foi encaminhado ao IML, onde passou por exames detalhados. Logo em seguida, o corpo foi encaminhado à família. O delegado, no plantão policial, registrou um boletim de ocorrência de morte a esclarecer, ou morte suspeita, que vai ser apurada pela Polícia Civil.